O Fluminense passou um susto, vai tentando se reorganizar. Chegou bem no começo do segundo tempo. Agora que nós vamos chegando para a metade do segundo tempo. Sofreu o primeiro susto dessa segunda etapa. E vai para o ataque, bola longa. Ganhou por lá o Tiaguinho. Mas quem fica com ela é o Fluminense. O Tiaguinho do Flu. Vai bater daí por cima do gol passaperto. Pergunta para Deus por que ela não entrou, o Tiaguinho. Ele bateu ela com uma curva, um veneno. O Bruno Fuso agradeceu, hein, Didmo? Foi uma das raras intervenções ofensivas do Tiaguinho no jogo. E bateu firme, passou com um perigo danado ainda batendo na rede. Pelo lado de fora, a parte superior da rede. Olha a batida de novo, batida seca. Lá em Floriano, o nome disso aí é pé embolado, Didmo de Castro. Essa batida aí, a parte de cima do pé, a bola vai variando. Goleirão que se vire para pegar. Aí os jogadores do River no aquecimento. O Fabinho ali, citado pelo Herbert, apareceu. O Edmar, apareceu o Edmar. Se no jogo temos Mário Sérgio goleador, na CV temos o fenômeno narrador. Receba, rapaz. O fenômeno é você que acompanha todo dia a transmissão da TV Cidade Verde, dos jogos. Olha, a TV Cidade Verde está com o campeonato. A TV Cidade Verde está com a Libertadores. Liga dos Campeões da Europa. Campeonato Piauiense. Copa do Nordeste. Tudo aqui você acompanha. A partir dessa semana, fase decisiva da Copa do Nordeste, na próxima terça-feira, Fortaleza e Atlético da Bahia. O alto saiu, mas a TV Cidade Verde continua até o final, até o último jogo. Em breve também, Liga dos Campeões da Europa, aqui no SBT TV Cidade Verde. Libertadores também começam nas próximas semanas. E o Piauiense também, vamos até o último jogo. Aê, trabalha a bola!